Vário tiro Vário tiro de medalhadora Atuta meu corpo Quem sopa é meu corpo Vário tiro de medalhadora Em cima do bota preta Pela minha muita treta Moleque na favela Carrega munição No seu braço direito Sabe furar na mão Polícia trobe lá Tá querendo copina A troca de tiro Em plena luz do dia Barraco de madeira Todo perfurado Porão vários tiros Outros de figurado E quem mandou você Carbueta o homem da boca Viu que o sistema Olha que coisa louca Vário tiro de medalhadora Atuta meu corpo Vário tiro de medalhadora Em cima do bota preta Pela minha muita treta Moleque na favela É sobrevivente Toca tiro com a polícia Da puta no tempo Quatro metros E esse beco E ela pode tá escondido É só tomar cuidado Com o dedo no gatinho Oh, no meio, no meio, no meio Da multidão Chorava minha mãe O meu coração Lembrança que eu tá na tela escura Saudade que vem Hoje me tortura Pensei que fosse assim Mas agora já foi Mulaque do dinheiro Nunca teve um boi Lembrança da sua mãe Filho vem almoçar E eu na atividade Soinha pra jantar Vário tiro de medalhadora Atuta meu corpo Quem toca meu corpo Vário tiro de medalhadora Em cima do bota preta Pela minha muita treta Vário tiro Vário tiro Em frente do sinal Eu fico a noite inteira Pego o vinho suave Lá da geladeira É só que por cada moleque Dá no pitbull Aqui não tem bandido Mas também não tem norte Cada meia-noite Eu tô injuriado Mataram meu parceiro O meu aliado Mas que pra te faria Na boatearia Um tiro na barriga Deu a emojia Tua mãe até hoje Triste e chora Fina do Vinícius Ficou na memória A lembrança Que vai ficar no ar Lembrança de eu aqui Vem me visitar Vário tiro Vário tiro de medalhadora Assusta meu corpo Tô na revolta de novo Tô na revolta de novo Pela linha alta do jogo Vário tiro de medalhadora Assusta meu corpo Vário tiro de medalhadora Vário tiro de medalhadora Meu Deus Graças, graças, graças novas O meu Deus Deu a bebida O meu Deus Deu a bebida Deu a bisque Naзão Deu a bebida Obrigado.